1, 2, 3 e... Será a última guerra, vendrá a la paz É uma excusa absurda para matar Soldado, já regressa Ven e não luches mais Não é que em dois mil anos não há ouvido paz E se tuvas a guerra, não volvas mais Só és uma máquina de matar Mátalos sem temores Nadie te buscará Que para o uniforme de tu estrela Mátalos sem temores Mátalos sem temores E se tuvas a guerra, não volvas mais A milhas habrás matado e condenarás A gente que se não se enterou E nunca tuvo maldade A viver em um inferno Amém Amém